Música 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 Vamos lá então galera Mais uma missãozinha no GTA Online Música Vamos caralho Vamos lá Música Pô Henrique Vê ai Ai É ó Aqui ó Oh meu Como que engato aqui mano Cafar bem Aê ai engato Parabéns Vai atrás Vai atrás É É É Vai no bagulho everywhere ó Fale Aí ó Aí eu Música Aí eu gostei Agora que velho velho eita porra quem é doura eu vou te aéreo viado caralho bicho que doido olha eu gostei em ficar com só tirando aí eu pego um carrinho ali já era o cara eu me vou sair se pique vai sair na próxima atualização Vamos lá, vamos entrar no aeroporto de Los Ventos. Aqui no aeroporto, encontre nossos amigos e ajudem eles no caminho. Antes de esses horríveis apropriados, mas provavelmente justificados, acessíveis. A gente tem que matar alguém? O que tem que fazer? Protegir primeiro. Tem que proteger. Ainda bem. Eita porra, olha os bichos vindo! Sua equipe vindo do aeroporto. Usa o trailer do aeroporto para interceptar antes de arruinarem nossas alianças. Você está olhando para os VIPs até que as minhas pessoas se abençam de suas mãos. Cuidado para atirar meu avião. Eu não consigo. O que é que você está fazendo? A Jamiro está certeira. Vou colocar o carro na frente aqui ó. Bunkers ali, perdinho. Corre guião! Que lixo! O aviãozinho teco teco. Tá GG, já foi? Passa! Terceiro. Aí, beleza, agora vão ter que travar. O aeroporto do aeroporto está limpo, já tá certo. é porra eita caralho crescer de frente será que tá aqui é nada e tá é uma entrada de 72 entrada aqui é até que hoje sai e sai não fui tapeado fui livreado e aqui também não meu deus o que o pote portal e já tá aqui de novo porra vamos lá curta ali ó corra corra já vi um helicóptero esse helicóptero aqui ó e aí eu não sei se eu tá o disco natal até ele não ele corre o chico cadê ele não tá de boa lá a vida dele é o carro o carro trecei ó é o carro e aí e aí e aí e aí e aí e tem que até no avião lá entendi vai já corre corre vai meu filho vai olha o carro ali olha o copo ali em cima boa porra a banda vem comigo só carcassinha do buzzer e aí o que mais um o que mais um o que mais um o que o chute e fudeu temporal e é fudeu o bug não vai ter que sair boa a sorte que eu tirei vei só ó o budget ali em cima na frente aí eu quero errou boa hoje a mira tá o bairro na frente de boa Boa! Boa! Olha o outro lá! Na frente! Oh, o Jami! Eu tava com medo! Boa! Boa! E aí é o último! Alegre! Eita! Eu estava no outro lado da cidade! Eu sou presidencial! ai agora meteu o pé daqui aí se ligar por leção e todos e aí 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 a missão é do antiaérea não vai ser por aqui é obrigado que é o que eu estou atrás não viado que é que aí eu vou fazer o drift King e aí o 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 e aí tá tomando que isso é muito louco e na frente aí e atrás muito louco o homem o zague nossa que balada eita porra um shot e um kill aí vai embora Esse carro é massa Vai pra dirigir Um jipinho padrão Pra galera Padrão aí, ó É isso aí, galera Espero que você tenha gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou